Muito legal! Do que ele está fantasiado? De bingoim! Olhem o que eu trouxe! Agora estique suas mãos para a frente! Está aí, marujos! Temos que achar o caminho mais rápido para sair da caverna! Ah, não! Eles vão atirar com um canhão! Nós precisamos de mais vento! Pablo, é sério! Vai parar pra fazer um manche agora! E precisamos de um vento bem forte! E o tesouro está seguro! Nós temos que avisar a eles que temos um navio pirata! E arrecadamos muito dinheiro para o museu! Agora as crianças podem passear!